Por que professamos um só Deus? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nós estamos nos debruçando sobre o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Este é o presente que completa o anterior, o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo é mais, diríamos, para ser com referência às diossenses. E quem for preparar para o Catecismo, o compêndio é mais um Catecismo com perguntas e respostas, para orientar a nossa vida e dar esclarecimentos à nossa vida. E a pergunta do número 37 do compêndio, ela diz assim, Por que professamos um só Deus? Por que professamos um só Deus? E a resposta é do próprio compêndio. Ela diz assim, e é muito clara, porque ele se revelou ao povo de Israel, como o único, quando disse, Escuta, ó Israel, o Senhor é um só. Veja, Escuta, ó Israel, o Senhor é um só. Nós encontramos esta afirmação em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, Escuta, Escuta, Israel, o Senhor é um só. Lembremos-nos que o povo de Israel estava cercado de outros povos que eram politeístas, acreditavam na existência de vários deuses. No profeta Isaías, nós lemos isto, não há outro Deus, não há outro, Deus é um só. Isaías 45, 22. E o próprio Jesus o confirmou, Deus é o único Senhor. Marcos 12, 29. Mas alguém poderia dizer, é Jesus, e o Espírito Santo. Aí o Catecismo sabe a mente completa, professar que Jesus e o Espírito Santo são também eles Deus e Senhor, não introduz nenhuma divisão do Deus trino. Cremos, é um só Deus que tem três pessoas. Deus é comunhão. As três pessoas são tão unidas que são um só Deus. Isto é, que a fé sempre nos ensinou. Nós estamos diante de um mistério, os mistérios de Deus. Não são capazes de serem compreendidos completamente ou plenamente pela nossa inteligência. nós entramos nestes mistérios. Nós somos capazes de descobrir novos aspectos deles. Mas percebemos que eles são maiores, infinitamente maiores, do que nós. da mesma maneira, como só a luz do sol, que é muito mais forte do que a capacidade do nosso glóbulo ocular. Portanto, crer em um só Deus é crer que Ele é único. Não há outros deuses. E professamos, então, a nossa fé. Nestaquela Santíssima Trindade, três pessoas tão unidas que não deixam de ser um só Deus. E a esta fé, no único Deus, faz com que lutemos ao longo de nossa vida. Então, para que todas aquelas ideias de idolatria, de adorar falsos deuses, que é a maior ofensa do Deus único. Deixar-se envolver nesta crença. Deus é um só. Significa dirigir todos os nossos sentimentos. Significa dirigir todas as nossas forças para Ele. Mas significa também lutar contra essa tentação de fazer do dinheiro Deus. Contra essa tentação de fazer a fama Deus. com essa tentação de fazer o sexo Deus. Ou qualquer outro objeto. Deus que vai receber uma adoração. Nossa fé nos ensina. Eu creio em um só Deus. Pai Todo-Poderoso. Que o Senhor nos dê a graça de viver de tal maneira que toda a nossa vida, o nosso trabalho, seja assim, seja assim uma forma de repercutir e gritar ao mundo. A minha crença é no único Deus. O Deus verdadeiro que ilumina a minha vida. Um Deus que tem o rosto de Pai. Então, para que esta crença penetre sempre mais na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso coração, passamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma e a divindade. Do vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.